É com o tamborismo da floresta, porto da pedra é nossa hora de vencer Pá-ra-ra-raê, 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 pá-ra-ra-ra-raê É com o tamborismo da floresta, porto da pedra é nossa hora de vencer Sou o servo do terreno, o senhor do imaginário, o irmão-salvo do tempo Tá bonito demais! Sou o remo da jangar, uma terra inexplorável, onde Deus fez a morada Terra imaculada que restou na criação, eita lá, tu somos nós, eita lá, tu somos nós Eita lá, tu somos nós, eita lá, tu somos nós, eita lá, tu somos nós Eita lá, tu somos nós, escute o grito, recorre a floresta, misture o vinho, o desejante, o metão Eu sou a lágrima de prata, o brilho da lua na mata Júlio, carinho, bicho, mulher na rua Escute o grito, recorre a floresta, misture o vinho, o desejante, o metão Eu sou a lágrima de prata, o brilho da lua na mata Onde o curubim vira animal Amazôna! É Amazôna, mulher na fúria É caro o homem, o poder da cultura O arco da vida sema, fecha o namoro correndo Dança pra enganizar a cultura Luzes, baterias e paixões O outro sedutor de carapéis Sarapas, jangadeiros de emoções O chamas, cabolos e pajés O dom de proteger seriqueiras Batitas, pereiras Tipos e vãs desse lugar A missão vai ser estudante Por esse rio Todo mundo cantando Batitas, pereiras Batitas, pereiras Olha o balanço Marinho não há que bater Revolta o morro da floresta Porto da terra é nossa hora de crescer Batitas, pereiras Batitas, pereiras Olha o balanço, olha o balanço Marinho não há que bater Revolta o morro da floresta Porto da terra é nossa hora de crescer De cima! Sou o servo do delírio O senhor do imaginário E eu passamos o tempo Nos retores de graça Que eu sou Sou o rio do ajangado Uma terra inexplorada Onde Deus fez a morada Terra imaculada Que restou na criação E talado, são as mães 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 Escute o brilho e eco da floresta Misture o bicho, o verdejante, o ventão Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar Marinho e o bicho, o folharão Escute o brilho e eco da floresta Misture o bicho, o verdejante, o ventão Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar Solte o curumbi vira animal É Amazônia, o reto da floresta É caro o ano, o poder da floresta O arco da viracena Fecha do amor, o poema Dança vai ter que saco dura Luzes, baterias e paixões Luzes, o cedro, dor de carapês Sacas, jagadeiros de emoções Luz, chamas, caboclo de paixões O dom de proteger Serinqueiras, batidas, pereiras Chicos e vós desse lugar A missão mais segurante Por esse rio Paranararaê Paranararaê Marinho e o ar de madeira Revolta, amores da floresta Porto da ferra é nossa hora de vencer Paranararaê 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 Marinho e o ar de madeira Revolta, amores da floresta Porto da ferra é nossa hora de vencer Sou o servo do delírio O senhor do imaginário O irmão, o santo do tempo No chuteiro Tocando o pé, todo mundo cantando Sobemos da jacada Uma terra imediata Onde Deus fez a morada Pela imaculada Que restou da criação Quem tá lá do sol e nós Quem tem leito, sol e nós Quem tá lá do sol e nós Quem tem leito, sol e nós Escute o grito Estou na floresta Estude o bicho O desejante O metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua da marca Sui o farinho O bicho Olhará Estude o grito Eu vou na floresta Estude o grito Estude o grito O desejante O metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua da marca Sol de curumim Amazôna É Amazôna Mulher pra lua É caroano O poder pra lua O arco da piraceta Flecha do amor O boeta Dança pra esternis da cultura Luzes, baterias e paixões O torcedor de carapés Zapas, jangadeiros de emoções O chamas, cabogos e pajés O dom de proteger seringueiras Batitas, pereiras Chicos e vãs nesse lugar A missão mais elegante Por esse rio Todo o mundo Guajá, nararaê Guajá, nararaê O cantão Marino, ao arque-nadê Recolando Recolando Amorismas floresta Porto da PEN É nossa hora de vencer Guajá, nararaê Guajá, nararaê Marino, ao arque-nadê Recolando Recolando Amorismas floresta Porto da PEN É nossa hora de vencer Sou serbolo dele O senhor de uma estrada E o bálsamo do tempo, o setor enxerga sempre o sol Corremos a jogar, com matéria e decorada Onde Deus fez a morada, pele marculada Que restou na criação, e talados somos nós E tem leite só de nós E talados somos nós E tem leite só de nós Estou de um rio, recorda a floresta Misture o bicho, o desejante, o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar O barinho, o bicho, o ponhará Escute o grito, que é boa a floresta Misture o bicho, o desejante, o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mar Foge o curumbi, piranimal É a Amazônia, a mulher pra pular Bonito demais O barinho, o poder da cura O arco da vira sempre Fecha do amor no corrento Dois são feitinhos, a cordura Luzes, baterias e paixões Bruto, cedo, dor de carapês Sacra, jagadeiro de emoções Puxa, masca, boco de paz dez O dom de proteger serigueiras Batitas, pereiras Circos e bães nesse lugar A missão mais resumplante Por esse rio e rio Corpo da peste é a nossa roda E cima Sou o servo do deliro O senhor do imaginário Foi o bálsamo do tempo No setor destino Mas eu sou Tornemos a jogar Uma terra e três moradas Hoje o Deus fez a morada Pele imaculada Que restou na criação E talados somos nós Tornemos a jogar E talados somos nós Tornemos a jogar Bisco, churino, ecó na floresta Misture o bismo, verdejante, o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da rua, na mata Churuparia, bicho, por anal Bisco, churino, ecó na floresta Misture o bismo, verdejante, o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da rua, na mata Bisco, urubim, vira animal Amazônia É a Amazônia, mulher, pra folha É caro o homem, o poder, pra procurar O arco da vida, a cena Fecha o amor, o correndo Dança, freiteiro e saco, dura Luzes, baterias e paixões 412 carapês Zapas, jangadeiros, emoções Puxa, mancha, bocos e paixões O dom em proteger Serenfeiras, batidas, pereiras Tipos e maras Tipos e maras